Música Tive que passar em algo novo que fizesse sentido Eu ainda vejo como tem os olhos chiqueiras Que só quebra o lugar e não planta a resposta Mas a vida acorda seria realmente lugar pra fugir Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Música Tive que eu te reencontrar uma coisa melhor Cada um tem seu pão, você foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo, eu quero e não desisto Caro pai, como é bom ter porque se eu cuidar A vida pode passar, eu estou sozinho Eu sei se eu tiver fé, eu volto até sonhar Música Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Música Música O amor é assim É capaz de Deus em sua casa O amor é assim É capaz de Deus em sua casa O amor é assim É capaz de Deus Que nunca acaba Música Nunca acaba Música 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 Eu descobri que a sua cor da parede da casa de Deus Música E não há mais ninguém como você e eu Música 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 Música